Ninguém vem pro baile procurando love, aqui você faz o que em casa não pode Então roça na fivela da Lacaxi, cê sabe com nós a pegada é forte Aqui você faz o que em casa não pode, então roça na fivela da Lacaxi Ninguém vem pro baile procurando love, aqui você faz o que em casa não pode Então roça na fivela da Lacaxi, cê sabe com nós a pegada é forte Aqui você faz o que em casa não pode, então roça na fivela da Lacaxi